O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, promove nesta terça-feira, dia 21, o seminário Mobilidade Baixo Carbono. A programação faz parte da Semana da Mobilidade, ação que visa discutir e conscientizar a população sobre os aspectos relacionados ao tema. A abertura do debate ocorre com o lançamento do caderno Transição para uma Mobilidade Zero Emissão. O Secretário Nacional de Mobilidade, Desenvolvimento Regional e Urbano, Tiago Pontes, participa do evento. Representantes de governo, entidades setoriais e academia discutem sobre os desafios e as perspectivas sobre a transição para uma mobilidade mais sustentável. Até a próxima sexta-feira, dia 24, a Semana da Mobilidade trará debates sobre aspectos relacionados à mobilidade urbana. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.